A Prefeitura de São Caetano do Sul entregou na manhã de quarta, Dia Internacional da Mulher, o Prêmio Mulheres Empreendedoras 2023. O prefeito José Auríquio Júnior participou da homenagem a 55 mulheres de destaque, reconhecendo suas realizações e contribuições para a promoção da igualdade de gênero no mundo dos negócios. O evento, que integra a programação de atividades pelo Mês da Mulher, foi realizado no CECAP, no bairro Barcelona. O chefe do Executivo destacou que a maior parte do orçamento municipal é conduzido por mulheres nas Secretarias de Saúde, Educação e da Fazenda. No total, das 18 pastas, 8 são comandadas por mulheres, número de destaque da região metropolitana.